E nós já temos atualizações pra você a respeito dos homicídios registrados ontem lá na região leste de Trezina, no bairro Pedra Mole. A polícia conseguiu apreender um menor, que seria o principal suspeito de matar Pedro Leonardo ontem. O Tony Black está ao vivo e tem todos os detalhes a respeito dessa apreensão. Black, você já está ao vivo mais uma vez, bom dia pra você. É o desenrolar de uma investigação e a polícia conseguiu identificar esse responsável pelas mortes de ontem, principalmente do menor Pedro Leonardo. É isso mesmo? Quais as informações? É com você. É isso mesmo, minha preferida. Mais uma vez, bom dia a você e bom dia a quem está do outro lado da telinha. Olha, eu estou aqui ao lado de duas feras da Polícia Civil do Estado do Piauí. O delegado do Anchieta à minha direita e aqui à minha esquerda o Charles Pessoa, delegado que é o coordenador geral aqui exatamente do Draco, onde nós estamos. E olha, a polícia efetua uma prisão importantíssima. Seria exatamente do menor acusado de executar um adolescente. Delegado, a polícia trabalhou durante a noite, eu estou vendo aqui que o senhor está com a cara de sono ao lado do delegado Anchieta, porque passaram a noite trabalhando. Realmente, a polícia trabalha, mas aí o resultado. Uma prisão, uma apreensão, porque é menor, depois é prisão, uma apreensão é importante. Bom dia, o senhor está ao vivo. Pois é, Tony, três, polícia civil, realmente trabalhando de forma incansável, o Draco aqui de forma integrada com a diretoria de inteligência, tanto da Secretaria de Segurança Público como da Polícia Civil. O delegado Ian está ali em uma das salas justamente atuando nos procedimentos. E também participação do DHPP, isso demonstra a importância dessa integração. O Sistema de Segurança Público do Estado do IPA, na verdade, iniciou as diligências logo após esses dois acontecimentos, essas duas mortes, esses dois homicídios. Nós conseguimos identificar algumas pessoas envolvidas com esses fatos, conseguimos fazer a apreensão realmente de um menor de idade, que foi o responsável pela execução de outro menor, desse adolescente. E além da apreensão dele, nós conseguimos fazer a prisão de um adulto, que foi responsável por levar a arma até esse adolescente, para que esse crime fosse concretizado e também depois dar uma destinação para essa arma de fogo utilizada na morte desse jovem que estava saindo da escola. Delegado, eu gostaria de ouvir da boca da polícia, do delegado coordenador aqui, exatamente, esse menor que está apreendido aqui no Draco. Qual é o histórico dele realmente? Eu gostaria que o senhor repassasse para os telespectadores, por favor. É um indivíduo que mesmo com uma pouca idade, 15 anos, já foi internado algumas vezes, justamente por essas práticas criminosas, por esses crimes análogos a homicídios. E aqui, no contexto das colhetas de interrogatório, das oitivas dele e também do outro criminoso, nós conseguimos elucidar diversos outros fatos. Ele confessou aproximadamente sete casos de mortes de crimes análogos a homicídios, demonstra realmente um nível de periculosidade bem elevado, uma frieza muito grande. Relatou que, inclusive, sente um prazer realmente em matar, e realmente um indivíduo que merece ficar fora do convívio social. O delegado, ele pode ter participação na morte de uma mulher com mais de 50 anos. Essa história rola na capital do estado do Piauí. É verdade? A polícia sabe dessa história? Sim, esse crime foi elucidado pelo próprio DHPP e já foi internado, inclusive, por esse fato. Já estava em liberdade, por se tratar de um menor de idade. E, infelizmente, quando voltou às ruas aqui do nosso estado, principalmente às ruas da capital, voltou a cometer crimes violentos como é que aconteceram na tarde de ontem. Como volta a ressaltar, um indivíduo realmente que demonstra uma fereza bem grande, relator que tem prazer em tirar a vida das pessoas, mas, novamente, está apreendido, eu tenho certeza, que agora ele irá passar alguns anos em uma dessas unidades realmente de reabilitação para esses jovens. São 40 anos de profissão e a gente tem medo de fazer qualquer tipo de injustiça. Por isso a gente pergunta. E, com relação a um tiroteio, que ele deve ter se zangado, teria se zangado porque alguém triscou ou conversou com a namorada dele, ou deu em cima da namorada dele, qual é realmente essa história aí? Por favor. Como eu falei, é um indivíduo realmente muito frio, de alta periclosidade. Ele não tem nenhuma piedade em tirar a vida de um ser humano, já se envolveu em diversos casos que realmente aconteceram esse tipo de situação, principalmente relacionados a homicídio. Como eu falei, só aqui no decorrer das oitivas, ele confessou pelo menos sete mortes. Isso demonstra uma fereza bem elevada, mas crimes que foram elucidados pelo Sistema de Segurança Pública do Estado do Piauí, na grande maioria, em razão de um belíssimo trabalho desenvolvido pelo DHPP, que, inclusive, participou da diligência desde o início dessas ocorrências. Logo após o cometimento desses crimes, até amanhã de hoje, as equipes, tanto da Polícia Civil como também de todo o Sistema de Segurança Pública, continuam fazendo outras diligências para que a gente consiga realmente elucidar todos esses fatos e fazer a prisão de todos esses criminosos. Delegado, muito obrigado. Eu vou conversar agora com o delegado Boquinha, o Chieta Nery, ele que é do setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Piauí, e é pela inteligência que tudo começa. Quando você diz, olha, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Ravi, olha, o Ravi é um cara inteligente, um cara bacana. Então, a inteligência é a primeira coisa que você diz do sujeito, entende? Então, delegado, como foi que a polícia chegou a elucidar esse crime em tão pouco espaço de tempo? Bom dia, você está ouvindo. Bom dia, Tony, todo mundo que acompanha a Antena 10. A gente tem dois fatores. O primeiro deles é muito importante, que foi a colaboração da sociedade piauiense. Então, na hora que aconteceu o crime, várias pessoas diferentes entraram em contato com policiais que conheciam, entraram em contato com o Instagram da Secretaria de Segurança. O pessoal pode seguir colaborando com informações, fotos, vídeos. Isso ajudou demais. E aí eu tenho um segundo fator, se você for para as técnicas de investigação do homicídio. Quem era a vítima, o local, e aí eu chego no autor. Quem mata naquela região, quem está matando em 2024 naquela região, é o Emerson. Não tinha muita dificuldade. Então, você vê que o serviço policial, ele não é um mistério, não é difícil. O serviço policial é entrega. Agora, só polícia não resolve segurança pública. Só polícia não faz com que a violência diminui. É preciso a polícia, mas o sistema de justiça todo junto e a sociedade colaborando. O senhor é um homem experiente, apesar de ser jovem. Mas, assim, o que é que o senhor acha, como é que o senhor vê, não é nem como é que o senhor acha, como é que o senhor vê essa juventude mergulhada em tanto crime? Um jovem de apenas 15 anos. Tônia, a motivação da morte desse adolescente foi simplesmente o fato dele fazer postagens na rede social utilizando símbolos de uma facção criminosa. Ele se dizia ali simpatizante de uma facção criminosa. E aí o Emerson, que é da facção oposta, não gostou disso, mandou recados a ele que parasse com esse tipo de gesto, com esse tipo de fotografia. E na primeira oportunidade que teve, executou esse adolescente. Um adolescente de 13, 14 anos de idade. Então, é a banalização da vida humana. Não tem polícia que sozinha resolva esse problema. É difícil. É impossível. Delegado, só para encerrar aqui. Só para encerrar. A triste já está ali. Tchau, tchau. Só para encerrar. Nós tivemos dois homicídios aí, um perto do outro, cerca de 300 a 500 metros. E ali, um depois do outro, muito rápido, 10, 15 minutos. Um tem a ver com o outro? Como o delegado Anchieta falou anteriormente, a gente não pode descartar essas relações. Mas, a princípio, o que a gente tem é que foram indivíduos diferentes que cometeram esses dois crimes. Um deles já está realmente elucidado por completo. A grande parte dos envolvidos já foram presos e apreendidos. Nós já temos aí um aprofundar das diligências bem elevado no que diz respeito ao segundo crime. Eu tenho certeza que logo, logo, os responsáveis também serão presos, assim como do primeiro caso. Muito obrigado. E olha, Tracy, sabe quem está acompanhando essa entrevista? Ela está exatamente a cerca de 3 metros de onde nós estamos. A mãe deste menor que é acusado de praticar aí, portanto, esse montão de coisa aí. Eu sei que para uma mãe realmente não é fácil. Ela está aqui, inclusive, acompanhando pela TV. Ela está vendo você num telão que trem ali em outra parede. Volto com você, minha preferida. E, aliás, eu vou tentar conversar com ela, ver se ela quer. Se ela não quer, eu vou respeitar, lógico, evidentemente. Mas quem sabe se a mãe não quer aí dizer alguma coisa, defender o próprio filho, né? Porque mãe é mãe, tá certo? Volto com você, Tracy. Minha preferida, comanda daí que eu volto por aqui. Que tem gente já ciscando, ciscando para um lado, para o outro. Não pode dizer o nome. Louco para conversar com os delegados. Volto contigo. É um famoso. Obrigada, Tony Black. Obrigada também aos delegados Charles Pessoa e Anchieta Nery, que prontamente se disponibilizaram a conversar com a nossa equipe de reportagem em uma ação muito rápida, que parte de uma investigação acerca de um caso que é chocante. Um menor que coleciona mortes violentas. Tudo isso a mando de uma facção rival. Você vê na tela imagens dessas diligências da polícia após esse homicídio registrado ontem. aqui na nossa capital, na região da Pedra Mole. É preocupante saber que a juventude hoje utiliza como arma uma ideologia de uma facção criminosa, que persegue rivais por território, inclusive acompanha nas redes sociais a procedência, a movimentação desses rivais, para se executar. Você observa que o Emerson da Baixada, conhecido da polícia, atua naquela região, na Zona Leste. E olha, provocando inúmeras mortes violentas. Isso é preocupante. Isso tem sido recorrente. Assim como o Emerson da Baixada, tem muitos outros que exercem essa função. A função de disciplina matando, matando, matando várias pessoas e jovens, adolescentes, menores. Isso é recorrente. A polícia está investigando. Mas como o delegado bem disse, como o delegado bem falou, não adianta a polícia só prender. A polícia faz a parte dela. Mas, infelizmente, são menores que estão munidos do crime, munidos da violência. É preciso uma política pública muito efetiva para resgatar essa juventude. Por que é tão atrativo esse mundo do crime? Por que é tão atrativo ser um soldado de uma facção criminosa? São essas as perguntas que precisam ser respondidas para que algo efetivo possa ser feito. Algo melhor, um caminho melhor precisa atrair essa juventude. Porque o número de corpos que estão sendo deixados para trás, olha, abala famílias, abala a sociedade, traz essa sensação de insegurança que é muito latente. Polícia está trabalhando. Prisão a gente mostra todos os dias. Agora precisa algo mais. Precisa uma efetividade de ações envolvendo toda a sociedade. E o melhor de tudo é que a população, embora tenha medo da ação dessas facções criminosas, esteja nesse perímetro, nesse território, ela está denunciando. Essa ação é fruto de uma denúncia da população. Observe como você de casa tem esse poder. É tudo anônimo. Utilize as plataformas, utilize os canais de comunicação para denunciar diante de uma informação privilegiada como essa. Porque assim a polícia consegue tirar de circulação esses indivíduos. São indivíduos. Indivíduos munidos pela violência, pelo crime organizado e que matam. Matam muitos jovens. e que matam muitos jovens. Música